olá amigos do youtube e da comunidade hoje eu venho ensinar pra vocês como fazer o bloco new york né que é o consumo de muitas pessoas né aprender a fazer esse bloco e esse bloco ele está fácil de ser feito a única coisa é que ele é um pouco chatinho de ser feito porque temos que trabalhar com peipe e temos que trabalhar também em curvas né isso se torna um pouco o bloco um pouco chato de ser feito mas o trabalho vale a pena né porque ele depois de feito ele fica muito bonito né em qualquer projeto que for feito o new york fica muito bonito então vou passar pra vocês a técnica que eu trabalho com o new york porque existe várias técnicas para trabalhar com o new york e eu vou passar pra vocês aqui tá bom então vamos pra nossa sequência de como fazer o templo como cortar e como montado ok bem aqui dando sequência nossa técnica do new york eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo e vocês vão entrar nessa página e aí se eu não estou enganado deve ter como nove ou 12 new york de vários tipos né então pra vocês que vão iniciar imprima o mais fácil né que no caso vocês estão vendo aqui no vídeo o mais fácil é esse que são de quatro picos de pontas né quatro pontas e imprimimos essas duas folhinhas né eu não sei se vocês alcançam ver aí no vídeo na folha vem dizendo aqui uma marcação de uma polegada né para que isso a gente toma nossa régua e medimos aqui onde está essa marcação e se não está uma polegada é porque o nosso molde não está exato precisamos levar isso a um lugar que trabalhe com xerox né e vamos pedir para ampliar esse molde até chegar o tamanho de uma polegada esse tracinho que tem aqui na folhinha né eu acho que não dá pra vocês verem mas quando vocês imprimir o de vocês vocês vão ver esse tracinho dizendo aqui um int que é uma polegada né aqui aqui para chegar o tamanho original do bloco que são de 8 e meio o rapaz me ampliou a 13 por cento a 13 por cento e já não é um tamanho de folha como tamanho normal que a gente usa que é tamanho carta e ampliação vai se tornar por uma folha tamanho ofício esse já é o original que é o tamanho do nosso bloco que a gente vai trabalhar agora e esse foi o que a gente imprimiu viu como tem bastante diferença e muitas pessoas é imprime moldes é de internet essas coisas assim e não sabe para que é essa função aqui aí ou vamos dizer assim o bloco fica pequeno e e e diz assim ah mas a receita diz que é de tantas polegadas e não chega a tantas polegadas não então por isso que existe essa guia aqui da polegada então aqui eu já tendo o meu tamanho que eu vou trabalhar e aqui nesses nesses aqui vamos fazer o que vamos cortar não vamos cortar onde está mandando sim vamos deixar um espaço eu aqui eu aqui eu usei uma cola de bastão tomei uma placa de raio x e passei a cola e tirei o ar né que aqui é o principal eu sei aqui tirei o ar e recortei o meu template agora aqui ó para unir esse caso isso é uma opção caso a pessoa queira trabalhar com essa esquina com duas cores caso não queira trabalhar com duas cores vamos sobre um reflexo da luz e botamos essa porque é essa costura vamos dizer assim sobre essa para que se torne um só template sim e esse também vamos passar e vamos cortar e vamos fazer o nosso tempo nas partes retas eu aconselho a usar a nossa régua e passar o nosso cortador ok aqui eu vou mostrar para vocês como ficou o meu tempo e depois também explicou esse aqui eu tenho o meu de curva ó viu como eu fiz ó eu colei aqui encontrei o centro bem ó e fiz com placa de raio x e fiz com placa de raio x e aqui eu tenho o tempo e fiz com placa de raio x e o nosso tempo e vai ser o que a gente vai trabalhar em paper paste ok o que vamos fazer depois que você já tem o seu ampliado vamos recortar como dizendo assim deixando nós podemos deixar um quarto de polegada fora da margem do nosso desenho e vamos remarcar do 1 até o 9 eu tenho um vídeo aí explicando como se trabalha com paper piece paper piece né então para que o vídeo não fique tão longo é vocês façam aí uma busca aí no meu vídeo explicando como se trabalha com paper piece né mas relembrando sabendo sabemos que o paper piece se trabalha com pontos pequenos para que para que depois para retirada do papel facilitar e não romper as costuras sem para que facilite a gente nisso né porque se a gente trabalha com ponto grande vai vai arrebentar as costuras e vai ficar frouxo o nosso trabalho ok depois que eu cortei isso como está em curva se eu ficar tipo assim eu dobrei coloquei um o meu tecido e corto e costuro o meu tecido vai começar a ficar em diagonais e não vai depois eu quero usar o pedaço aqui eu não vou poder usar esse pedaço aí porque o tecido já está muito em diagonal e não vai encaixar aqui então o que vamos fazer eu aqui também fiz aqui dois templates sim então o que vamos fazer esse template que é o menor é as pontas da coroa né do New York e esse template é o entre meio ok agora a medida desse template o grande de altura são cinco e um quarto porque vamos trabalhar com tiras de cinco e um quarto os dois são de cinco e um quarto sim agora ponta do grande três quartos e embaixo quatro sete oitavos do pequeno três quartos e dois três quartos sim então depois que você selecionar a cor que você quiser trabalhar o que vamos fazer o que vamos fazer vamos riscar isso e viramos ao contrário assim riscamos e depois virmos com a régua e cortamos isso né então vamos dizer assim aqui eu tenho um aqui que foi do outro lado estas pontas que sobrarem vai sobrar uma esquerda e uma direita olha não vamos jogar isso fora porque esse caso esse for a cor do fundo vai servir para a gente trabalhar no nove e no um ok eu já tenho aqui um passo adiantado de um já feito eu já tenho aqui um passo adiantado de um já feito ó sei como eu expliquei ó os pontos tem que ser bem pequenos sim para depois ter a facilidade de retirar o papel né o meu já está pronto aqui então o que que a gente vai fazer vamos tomar a nossa régua e o nosso cortador nessa linha vamos botar aqui a nossa régua a mão firme e vamos cortar a um quarto de polegada só que esse vamos dizer aqui existe existe técnica de paper piece que se trabalha com um ponto grande aqui né para segurar o tecido mas nesse a gente não vai trabalhar assim porque a gente vai fazer a retirada do papel então eu já cortei aqui vou cortar aqui também e agora aqui vocês com calma vamos recortar isso aqui a um quarto exato aonde está a linha nem tanto nem mais vamos cortar em ambos lados tanto aqui e tanto aqui tem que ser bem exato a linha senão não vai dar o nosso quarto de polegada e tampouco o pico da coroa do New York não vai casar bem tá bom? eu vou dar uma pequena pausa para me recortar o meu para a gente depois dar procedimento ao nosso bloco